Após buscas na cidade de Cascavel, foi localizada a Saveiro que deu suporte para o condutor da S10. Será encaminhado também a Polícia Federal de Cascavel. Condutor preso e dentro do veículo S10 foi localizada uma grande quantidade de eletrônicos, celulares. Estamos fazendo a contabilização e a quantificação do valor da mercadoria, PRF de Cascavel.